A paz do Senhor da Igreja, tudo bem? Estamos rumo a Joinville, a cidade de Joinville Está eu e meus irmãos em Cristo, meus irmãos Glória a Deus e a Igreja! Povo de Deus, estamos a caminho Logo, logo já estamos chegando aí Para cultuar junto com o povo de Deus E vai ser benção, meus irmãos Deus vai operar, Deus vai agir no meio de nós Porque a palavra de Deus diz assim Onde tem dois ou três, no nome do Senhor Ele está ali! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus abençoe, até mais! Avante, Igreja!